O pessoal do Combine me enviou uma camisa aqui do Combine Brasil, uma jersey brasileira, e vocês sabem de quem que é esse autógrafo? Duduzão, cara! E agora ele vai estar aqui, aqui na minha parede, junto com as outras camisas. Cara, vocês são demais, sério, obrigado. Sério, eu fiquei feliz demais com esse presente do Combine Brasil e da Futebol Soul. Então, primeiro, produtos Futebol Soul são vendidos na loja do canal golinhsportes.com.br e o Combine Brasil, que é o maior parceiro dos atletas brasileiros aqui, conheçam o trabalho do Combine Brasil, que é muito bacana. E obrigado, Combine Brasil, e obrigado, Duduzão, meu grande amigo. Eu não vejo a hora de te ver jogando na NFL. Hoje, vamos falar as 10 regras mais bizarras da NFL, e eu adorei fazer essa pauta, porque é cada coisa esquisita. Então, roda a vinheta. Antes, eu só queria mandar um salve pro Joinville Gladiators, pessoal muito bacana, que inclusive postou os meus vídeos lá, pra ajudar a galera a entender mais futebol americano. Muito obrigado mesmo, Joinville Gladiators. Um grande abraço pra todos vocês. Roda essa vinheta, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golinhsportes. Olha aqui, já estamos em clima de pré-temporada. Broncos e Falcons vão abrir a pré-temporada com o jogo do Hall da Fama. Broncos e Falcons, eu vou falar mais sobre isso. Não se preocupem, tá bom? Hoje, vamos falar as 10 regras mais bizarras da NFL. Não tem uma ordem de melhor pra pior, só são bizarras. A primeira delas é o Fair Catch Kick. O que acontece é o seguinte, depois de receber um punch, e o time que recebeu o punch pede o Fair Catch, o time que recebeu pode optar por chutar no Y. E nesse chute, se chama Fair Catch Free Kick, é o nome completo. Os adversários tem que ficar a pelo menos 10 jardas da bola. Por que que isso é bom? Porque não tem pressão, cara. Não tem aquele negócio de fazer o snap e preparar a bola. O jogador, ele tem que colocar a bola ali embaixo, né? Inclusive, vou usar de exemplo a linda bola da Wilson que o Combine me mandou. Você põe a bola aqui embaixo, o cara vem e chuta. Mas não tem o snap. Ele pode fazer isso no tempo que ele quiser. Ou seja... E aí, o que acontece? Vocês devem se lembrar que quando você chuta o kickoff lá da linha de 30, 35, a bola quase passa do Y. Por isso, é viável fazer isso, na real. Você recebe o punch ainda no seu campo de defesa, lá na linha de 40, 45. Se você não quiser tentar um touchdown, você pode chutar dali mesmo, valendo 3 pontos. Isso é muito raro na NFL, porque os times geralmente vão querer avançar no punch. Ou se eles pedirem o fair catch, o time de ataque vai entrar e eles vão querer tentar o touchdown. Se não rolar, eles tentam o field goal, que acaba dando do mesmo jeito. Mas é uma regra muito interessante a fair catch kick. Pisar fora do campo no kickoff. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal ainda com as jogadas mais inteligentes. Eu já fiz algum. Eu já fiz um vídeo de jogadas mais inteligentes. Mas agora eu queria explicar um pouquinho mais essa regra interessante. É o seguinte, se o time A chuta o kickoff e aí a bola para dentro do campo, só que perto da sideline, perto daquelas faixas brancas ali na lateral, o jogador do time B que recebeu, ele pode pisar fora do campo e aí pegar a bola. O que isso faz? Isso caracteriza que o jogador recebeu a bola fora de campo. É falta no kickoff você chutar para os lados do campo. Para frente tudo bem, passando da endzone é touchback. Mas para os lados do campo é falta de 15 jardas. Isso caracterizaria um touchback, ou seja, eles sairiam da linha de 25 jardas, mais a falta de 15, ou seja, eles sairiam da linha de 40 jardas, o que é maravilhoso. Os Packers manjam muito disso e já fizeram isso duas vezes, vocês estão vendo aí. Regra número 3 é o dropkick. O dropkick ficou mais famoso recentemente porque foi feito novamente, depois de muito tempo. Eles podem ser feitos tanto no kickoff quanto no field goal. E é o seguinte, ao invés do place kicker, que é o cara que recebe a bola e segura ela para ser chutada, e aí no caso do kickoff a bola vai estar presa no tizinho ali, ela vai estar apoiada, você tem como fazer o seguinte, o kicker pega a bola, vou usar minha bola aqui mais uma vez, que é essa daqui, que está murcha ainda, mas ela é muito legal da Wilson, você pega ela, solta ela, ela pinga no chão e você chuta. Esse é o dropkick, melhor aí vocês verem o vídeo que eu estou colocando aí para ilustrar, que é muito bacana. Isso tinha sido feito apenas em 1941, depois o Doug Flutie dos Patriots fez em 2005, se eu não me engano, e aí no ano passado fizeram de novo, que foi muito bacana, vocês estão vendo aí. É muito raro, até porque é muito difícil, mas você pode chutar o field goal desse jeito. É falta na NFL pedir dois timeouts seguidos. A gente sabe que cada time tem três timeouts, e aí o que acontece, né, é você pode pedir um timeout, aí acontece uma jogada e pede de novo, não tem problema nenhum. Você não pode pedir dois timeouts enquanto no que eles chamam de período de bola morta, dead ball period, ou seja, em apenas uma jogada. É porque não é bem jogada, porque a bola pode ter acabado de cair, a jogada acabou, e aí pede o timeout. Você não pode pedir o timeout duas vezes, mas o engraçado dessa regra é que não só é proibido, mas é uma falta, na real. É um unsportsmanlike conduct, ou seja, se você chega aí, tem too much roughness, ou seja, você pega o quarterback, arremessa ele no chão e não só dá o sec. Aliás, tô com a camisa do Antonio Brown aqui. Não só isso, mas você joga ele no chão com muita ferocidade, isso é unsportsmanlike conduct, o que a tradução seria conduta antidesportiva. Você pedir dois timeouts em um período de bola morta também é um unsportsmanlike conduct, o que é meio bizarro. Regra bizarra número 5, perda na moeda automática. Ela é bem simples. Se os jogadores de algum time não forem no momento necessário ali pra jogar a moeda cara ou coroa pra ver quem vai começar com a bola, o time automaticamente perde, o time que não foi lá. Então eles têm que ir lá. É uma regra da NFL, tá no livro de regras. O time tem que comparecer no cara ou coroa, senão eles perdem. E aí vem a parte 2 bizarra dessa regra, que é o seguinte. O time que ganha na moeda, ele pode escolher se ele recebe ou chuta. Até aí tudo bem. O outro time, vamos supor que normalmente no começo do jogo, o time que ganha na moeda prefere chutar pra retornar a bola no segundo tempo. Então vamos supor que eles falam isso. A gente quer chutar o time que ganhou na moeda. O outro time, ele pode falar assim, a gente também quer chutar. Isso pode acontecer, cara. E é muito bizarro. Nunca vai acontecer, porque nesse caso, do time A falar que quer chutar e o time B falar que quer chutar, o time B se ferra, porque ele vai ter que chutar primeiro no segundo tempo. Então isso nunca acontece. Mas existe a regra, o que é bizarro. Regra bizarra número 6. É possível fazer dois field goals em apenas uma campanha. Isso não é uma regra tão bizarra, porque você imagina o cenário que isso pode acontecer. É muito raro, mas é possível ter dois field goals em apenas uma campanha. Vamos supor que o cara escolheu chutar o field goal numa terceira descida. Normalmente a gente só vê field goal na quarta descida, mas o cara pode chutar quando ele quiser. Aliás, é uma curiosidade. Você pode chutar na primeira, segunda, terceira, quarta. Isso muda muito de acordo, por exemplo, com o tempo. Se falta cinco segundos pra acabar o jogo e o jogador acabou de receber a bola numa distância de field goal, ele vai chutar mesmo que seja numa primeira descida. Vamos supor que isso aconteça e aí o chute é bloqueado e o time que chutou a bola pega a bola de novo. Ou seja, a bola foi bloqueada e fumbleou. A bola teve um fumble e aí o time que recuperou pega a bola de novo e pede um timeout. Eles podem tentar chutar o field goal de novo. Se você chutar, independente do que aconteça, se você chutar e acertar o field goal, automaticamente a posse de bola muda porque é isso que tem nas regras. Mas, numa situação bizarra dessas, pode ter dois field goals em apenas uma campanha. Essa é bizarra não só pela regra per se, mas também porque ela quase aconteceu. Nunca aconteceu na NFL, mas quase. Você impedir um jogador de correr para o touchdown estando fora do jogo é um ato injusto. É um unfair playable act. Uma coisa assim. O que acontece é o seguinte. Vamos supor que o jogador recebeu a bola no kickoff e correu e passou da defesa. Ele vai fazer o touchdown para 100 jardas. Aí chega um jogador que está na reserva, na sideline, entra e bate nele. Que nem fizeram com aquele maratonista brasileiro, a Motenpom, aquele palhaço lá. Imagina que isso acontece. Isso é falta e é meio óbvio que isso é falta. É óbvio que ninguém fora do campo ali, dos 11 jogadores, pode atrapalhar alguém que está correndo. É óbvio. Se os juízes verem que o cara ia fazer o touchdown, eles vão dar o touchdown de qualquer forma. O fato engraçado é que o mais próximo que isso já aconteceu foi num jogo entre Steelers e Ravens, em que o Mike Tomlin, técnico dos Steelers, ele estava meio dentro do campo quando o cara estava retornando. E ele teve que desviar do Mike Tomlin. E aí depois ele acabou não sendo touchdown, e aí ele acabou a jogada aí. Mas foi bizarro e quase que aconteceu o que falaram nessa regra, sabe? Golim, eu sei que dá pra fazer 6 pontos no touchdown, mais o ponto extra, e também dá pra fazer um safety de 2 pontos além do field goal. Só isso. Ou dá pra fazer 1 ponto. Pois é. Dá pra fazer 1 ponto na NFL, e também entra um pouco na questão do extra point. Se chama safety de 1 ponto. É possível fazer um safety, que geralmente vale 2, em 1 ponto só. Só explicando muito rápido o safety pra quem não sabe. É quando você tá, tipo, de costas pra sua própria end zone. Aí o quarterback recebe a bola, é como um gol contra. E aí ele é tacleado dentro da própria end zone. Não é touchdown, porque a posse de bola ainda era do time que tava, é, do time que tava atacando pro outro lado. Mas a defesa conseguiu fazer a bola chegar até end zone. Eles ganham 2 pontos, e o time que levou o safety vai devolver a bola de novo pra esse outro time. Muito bem, esse é o safety normal, vale 2 pontos. Agora vamos supor que, numa conversão, eles fizeram o touchdown. O time fez o touchdown, fez 6 pontos. Agora vamos supor, na conversão de 2 pontos, a defesa recupera a bola. Por exemplo, nesse lance bizarro que vocês estão vendo aí, em que isso aconteceu. A defesa recupera a bola, só que eles são tacleados dentro da sua própria end zone. Ou seja, a defesa tinha a posse da bola, só que foi tacleada dentro da própria end zone. Nesse caso, é um safety de 1 ponto só, porque foi na conversão de 2 pontos, né. Na verdade, o que eles vão fazer, é conseguir a mesma coisa que eles conseguiriam chutando no Y, que é esse safety de 1 ponto. A única diferença pro safety normal, além de valer 1 ponto só, é que a bola não é devolvida pro time que conseguiu fazer o safety. Como era numa situação de extra point, eles vão dar a bola no kickoff pro outro time. É meio bizarro, mas vocês estão vendo aí, é muito raro, se tem noção de que isso aconteceu só 2 vezes, e foi no college com o mesmo narrador, inclusive. Penúltima regra bizarra é a de que os jogadores devem, por lei, participar da conferência de imprensa. Na verdade, isso não é do rulebook da NFL, ou seja, dos jogos, mas é da media policy, ou seja, é uma regra da NFL para lidar com a imprensa. Parece tranquilo, mas tem situações chatas. Basicamente, mesmo que depois de você perder uma derrota horrível, você é obrigado a dar uma conferência pra imprensa. E isso já gerou uma situação muito interessante. O Marshall Lynch, depois de uma derrota lá em 2013 e 2014, ele se negou a participar de uma entrevista de imprensa, e foi multado em 100 mil dólares. Na verdade, foram duas multas de 50 mil em 2014. 100 mil dólares. No Super Bowl 49, tem um dia que é o dia de imprensa, que é o maior dia, ficam várias cabines de vários jogadores e técnicos sendo entrevistados. O Marshall Lynch, ele foi lá e ele tava tão bravo que ele respondeu todas as perguntas com eu só tô aqui pra não ser multado. Última regra é a regra das comemorações. Desde alguns anos aí, a NFL é muito rígida com comemorações. Já foi proibido comemorar depois de um touchdown, mas aí no ano passado, retrasado, a NFL deu uma suavizada bem tranquila, porque, na verdade, ainda ficou bem rígido na real. O problema da regra das comemorações é que é subjetivo. Os árbitros, eles vão interpretar se aquilo foi ou não uma falta, aquela comemoração. Isso acontece com outras faltas também, como o próprio Pass Interference, mas com as comemorações é meio bizarro, porque o cara vai e comemora, e aí ele comemora fazendo um gesto obsceno, por exemplo. Ele vai receber a falta ali, porque isso é ruim pra imagem da NFL, não pode. Mas também, o que é mais interessante dessa regra, é que depende do contexto. Uma comemoração muito interessante na NFL é uma dos Packers, que é o Lambo Leap, que depois que eles fazem o touchdown, eles correm até a torcida que tá atrás da Endzone e pulam lá. E aí todo mundo dá oi pra eles, isso é lindo, não sei o quê. Isso só é permitido no Lambo Field, porque isso é cultura dos Packers. Isso é uma coisa que os Packers sempre fizeram, e faz parte das comemorações deles. Provavelmente, qualquer outro estádio vão dar falta pro time que fizer isso, porque eles acham perigoso o cara pular, e aí um torcedor bate neles, alguma coisa assim. Mas no Lambo Field pode, porque é cultural. Isso leva pra uma outra curiosidade, é uma comemoração muito comum, é pegar a bola de futebol americano, e aí você faz uma cesta no goal post, ou seja, o Y, que você chuta o field goal e o extra point. Não pode fazer isso, porque você não pode interagir com nada fora ali do campo, pra comemorar. Não pode pegar uma camisa, não pode pegar uma bandeira, e eles consideram o Y um prop, ou seja, um desses itens fora daquele momento. Então você não pode comemorar, o que eu acho um absurdo, porque é uma das comemorações mais legais que tem. Nas últimas temporadas, eles têm sido menos rígidos, mas ainda não muito. É isso, essas são as 10 regras mais bizarras da NFL. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô meio roco, eu peguei uma gripe, então eu tô meio mais ou menos, mas eu já tô melhor. Essa semana que tá chegando aí, tem jogo da NFL, Finalmente Broncos e Falcons, a gente se vê nos próximos vídeos pra falar sobre isso. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!